Oi, meninas! Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, meninas! Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo de como que a gente faz pompom, tá, meninas? Vou ensinar pra vocês. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por vocês que são inscritos no meu canal, tá? E quem ainda não é inscrita, se inscreva, porque tem muita novidade, tá? Vocês vão amar, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, ativa o sininho pra vocês poderem receber as notificações. Então, meninas, vamos lá. Eu já fiz muito pompom, meninas, na mão, tá? Como assim, Poli? Eu pego um pedaço de papelão, né, do tamanho que eu quero o pompom, mais ou menos, e enrolo ele no papelão. Só que agora eu adquiri... Desculpa, meninas. Esse faz pompom, que é o nome dele mesmo, faz pompom. E é muito prático, muito prático mesmo. Você até consegue fazer ele. Tem os vídeos no YouTube mesmo que ensinam a fazer esse faz pompom de papelão, tá? Mas, como eu adquiri esse, ó, então, a gente... Pra gente fazer esse pompom aqui com 5 centímetros, a gente vai usar esse aqui, ó, de 5,5. Tem vários tamanhos. Esse é o segundo tamanho, tem esse aqui que é o primeiro tamanho, que tem 3,5, quase 4, tá? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, com 7, e esse é o grandão, com 9. Eu, particularmente, nunca usei esse grandão, nem esse, eu uso mais esses dois. Porque eu faço mais coisa de bebê. Então, eu uso mais esses dois. Então, esse aqui de 5,5, ele fica com 5. Você pode fazer ele até menor. É só você cortar, já vou ensinar daqui a pouquinho como que diminui ele, tá? Então, meninas, eu vi essa lã hoje, eu fiquei encantada. Fiquei apaixonada nessa lã. Olha só. Pink, laranja, azul, fiquei apaixonada. E aí, o resultado foi esse, tá? Eu achei que... Eu não sabia que ia ficar assim, né? Eu achei que ficou muito, tipo, palhacinho, né? Eu achei que ficou muito palhacinho. Mas, eu já fiz, então, eu vou terminar de fazer o outro, porque eu vou colocar na faixinha, né? Não vou botar no tiara hoje, eu vou botar na faixinha, na tiara de meia, né? Pra ficar diferente. E eu não vou colocar dois iguais. Eu vou colocar o pink com esse, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Mas, a técnica que eu vou... Que é a mais importante que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? As cores aí, vocês que escolhem. Então, eles vêm assim, os dois, fechadinhos. Você vai abrir... E vai posicionar... Ó, aqui tem umas bolinhas. Você vai posicionar aqui, ó, assim. Vendo? Ele não fica grudado, ele fica assim. Você vai chegar aqui, vai pegar... A linha. E vai enrolar dez... Cem vezes. Cem vezes, ó. Segura assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze, doze, treze... Doze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vou dar um pause, tá? Vocês já entenderam, ó. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. A gente vai fazendo assim. Trinta. Vou dar um pause rapidinho. Ó, já enrolei cem vezes. Agora, eu vou passar pro lado de cá. Pode usar a mesma linha, não precisa cortar. E vamos enrolar cem vezes novamente. Se você não enrolar cem vezes... Ele vai ficar murcho. Ele não vai ficar firminho. Então, cem vezes é a quantidade ideal. Tá? Vou dar o pause de novo. Ó, enrolei cem vezes de cada lado. Agora, a gente vai fazer isso, ó. Vamos fechar. Ó, assim. E assim. Ui, soltou. Vamos fechar assim. Agora, a gente corta esse pedaço. Tá? Esse aqui não tem importância. Esse aqui, a gente vai cortar ele. Aí, aqui, nessa abertura, ó. Aqui tem uma abertura. A gente vai pegar uma tesoura que tem corte bom de ponta. Tá? Ó, e vamos cortar. Vou cortar do outro lado. Esse faz pão pão muito útil. Muito mesmo. Pronto. Agora, nessa abertura aqui, nós vamos passar uma linha. Ó, e vamos dar um nó. Bem forte. Vamos dar mais uma rodada. E vamos... Apertada novamente. E vamos dar um nó. Agora, a gente vai abrir. Assim. Dessa forma. Uhum. E ficou assim, ó. Ele fica assim, com essas pontinhas. Né? Ó. E agora, a gente vai ajeitar ele. Pega um saco plástico. Aqui já tem um monte de restinho. Ó. Tá vendo? Porque esses dias eu fiz cortando no chão. Gente, sujou muito o ateliê. Ficou muito difícil pra varrer. Um saquinho. Então, ó. Deixa aqui um saquinho. E vamos arredondar ele. Pode ver, ó. Que ele fica bem maior. Ó. E agora, a gente vai cortar. A gente aperta assim. E vamos arredondando ele, ó. Arredondou. Agora, aperta aqui de novo. E vai fazendo assim. Vai arredondando. Só pra tirar essas pontinhas que estão... Erradas. Mas, erradas... Errado certo, né? É assim mesmo que fica. Aperta assim e arredonda. Desse jeito. Quando você vê que tá uma pontinha, você vai lá e corta. O que você vai lá e corta? Tá ficando redondinho Vê o pontinho, vai lá e Dá uma cortada Não tem mistério É só a mesma prática Porque esses pompons, assim Desse tamanho, são caros E essa linha, ela custa R$3,90 E você consegue fazer vários pompons Com uma linha Não sei a quantidade certa Mas uns quatro Ou mais Quatro eu tenho certeza que dá Então, sai um real Cada pompom Vamos dizer assim Mas eu acho que dá pra mais Ó, a gente faz assim Olha que lindo Se tiver vendo algum pontinho Ó, vem, corta Pronto Eu resolvi aqui Que eu vou fazer na tiara Vou fazer na tiara Vai ficar mais bonito Aqui na faixinha de bebê Essa aqui tá muito grande A faixa de bebê Então, eu vou fazer na tiara Olha que fofinho Então, eu vou colocar esse perto desse Porque esse aqui também tem uns rosinhas Tá vendo? Ó, vou colocar Não vou colocar um de cada lado Vou colocar os dois coladinhos Tem um coelhinho também Que você pode fazer Com esse pompom É um menor Que no caso é esse E o maior E você põe as orelhinhas do coelho E o focinho Ó, você consegue fazer com esse pompom Tá? Deixa eu dar um pause aqui E já volto Então, como eu decidi fazer na tiara De última hora Que eu ia fazer na faixa Eu vou Não vou encapar Tá? Eu vou fazer assim Só pra vocês poderem ver Como que eu finalizo Mas, se vocês quiserem saber Como que encapa o arquinho Vou deixar o link Na descrição do vídeo Que eu já fiz um vídeo Como encapar a tiara de dentinho Vou deixar aí Pra vocês Na descrição Tá bom? Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar assim, ó Eu não vou colocar Um de cada lado Tipo LOL Eu vou colocar assim Os dois juntinhos assim Então a gente vai abrir Ó Eu consegui achar certinho o meio, ó A gente vai abrir aqui Vai passar A cola quente E vai colocar Na tiara Vou botar mais pra baixo Tem muito assim Assim Vendo? Deixou assim abertinho, ó Vou fazer a mesma coisa com a outra Vou abrir Põe a cola quente E coloca bem do ladinho Olha que fofo, gente Muito fofinho Agora a gente vai finalizar Com O Círculozinho de feltro Esse aqui tem Três centímetros A gente vai Ele é rosa Porque no vídeo tá mais escuro Mas é um rosa pink A gente tenta botar No tom, né Do pompom Claro E vamos botar Aqui atrás Abre E firma bem Botar Outro Não solta Tá Não tem como soltar Aqui você vai Vai ver se ficou Algum ponto Ó Aqui tem um Tem um Ó E aí você vai Arrematando Conforme necessidade Ó Vamos ver se tem algum Pra cima E pronto E pronto, meninas Olha que fofo O arquinho Se você quiser colocar um lacinho Que também pode Fica fofo Mas O modelinho do pompom Ele é assim Ó Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dá um joinha Tá bom? Ativa o sininho Até o próximo vídeo Meninas Aqui com Deus Aqui com Deus Obrigado.